Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tetiago Games para retornar aqui com as gameplays multiplayer E o jogo que eu escolhi para retornar é obviamente que é o Resident Evil Operation Reconcili Eu coloquei aqui no Quick Match e tentei achar uma partida aqui, acabei achando que tinha ataque Porém, já tinham escolhido os dois personagens que eu consigo jogar melhor, que é a da classe Assault e Recon Recon? Enfim, acho que vai estar de boa Ai ai, vamos lá No final nem vi direito quem é que eu escolhi Vamos ver Ah, o time adversário dá para o gasto Então bora lá, não era para eu ter escolhido a Party Girl aqui, mas... Mas tudo bem Ó, acho que já tenho indo para lá, peraí, peraí que eu vou pegar Deixa eu ver, eu acho que é o... Não, vem, 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 aê Porra Ah, esse Blade aí vai ser chato de enfrentar Peraí, deixa eu pegar o Shona aqui O problema é que eu não tô com o personagem Que eu tô acostumado a jogar, né Vai ficar difícil Aí eu vou ter que ficar alternando aqui E ver qual é o que eu O que eu vou me dar melhor O que eu vou me dar bem Pegando Antimatéria Ó, o cara tá de assalte E vai ficar de camper ainda Porra Que isso, velho Tomei um tiro aqui, ó Achei que ia voar Opa, 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 opa Ah, tem um lá em cima Peraí Toma, trouxa Peraí Peraí que tem que chegar mais perto aqui Peguei O Zara não tá assistindo o jogo Acho que tem uns caras tentando falar Na próxima eu tenho que me lembrar De pegar o assalte Ou o Recon Ó, por falar em Recon Peraí que eu acho que tenho aqui Pera, vem Toma Ô, droga Tem um atirando em mim Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pior é que eu tô quase morrendo também Aê, boa Aê, boa Deixa eu sair um pouquinho Da vista dos Deles aqui Mentira Que o cara matou com essa arma Essa arma é bem Bem fraca Vamos lá Vamos jogar com calma Aqui Jogar com calma Ó, o cara pegou Antimatéria Eu também Ih, caralho Granada aqui em mim Filho da puta Tá, deixa eu sair daqui Que agora tá perigoso Tô quase morrendo aqui O cara é lento também, né Não, não tem lata de spray Corno Sempre tem uma aqui Pera Boa Só manter a calma aqui Nossa O cara passou vazado Velho Passou vazado Puta que pariu Pera aí Vamos avançar aqui de boa De boa Aqui no Bolt Ó, tem um cara escondido aqui Tava demorando Pra esse cara Me pegar assim Adoro Subir no Bolt Tava demorando Porque tipo Ele não tava usando Antimatéria Aí o cara começou Aí ele viu Que eu comecei a matar Todo mundo de antimatéria E agora tá usando também Vamos lá Ah, que cagão Me infectou Não, é uma boa Em team attack Você ficar infectado É uma boa Você ficar no Heroes No Heroes Ajuda muito Ô, droga O cara escapou aqui Pera aí Pera O cara tava quase morrendo Já Ô, que Hunter Chato, velho Sai Sai, capeta Deixa eu recuperar Minha vida aqui Eu sei jogar Diante de matéria De Raikon De Raikon É uma delícia Ó, vou morrer Merda Sérião mesmo Que ele me matou Com essa arma Sérião Sério mesmo Memo 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 Olha, tu tem que se preparar Muito Porque O pessoal Eles tem mania De ir pra cima Dos level 99 Assim, ó Tipo, só pra tirar sarro Às vezes É Ah, matei o level 99 Matei 99 Eu sou o BDS O cara não joga porra nenhuma Por falar Não joga porra nenhuma Foi mal, tio Ah, fodeu Vai, vai, cara Pega Ah, morreu Nossa, velho Que cagada Acho que eu vou jogar De Surveillance Aí eu posso Ver da onde Que os caras Estão vindo Eu acho que Eu acho que As gameplays Eu acho que elas vão ter Só uma jogatina Quer rir uma Boa partida Aí já tá Mais do que bom Mais do que suficiente Oh, caralho O Hunter chato, velho Eu poderia infectar eles Mas aí Fica mais Chato pra matar Mas fica mais fácil Pra matar de granada Olha Olha essa saliência Ganho Eu morri ou eu Eu morri ou Agora eu não entendi Porra nenhuma Sei lá O que os gringos Estão falando É Eu acho que Por enquanto Eu acho que Vai ser somente Uma partida Aí depois Mais tarde Eu vou pensar Aqui E aí Quem sabe Eu volte Com duas partidas Eu acho que vai funcionar O seguinte Se a segunda For uma partida Mais ou menos Aí sim Aí eu faço Uma segunda partida Pra tentar me redimir Mas se a partida Que eu fiz Foi boa Assim Pra mim Foi bem Satisfatório Aí então Eu Aí então Eu não Gravo assim Mas Então é isso aí pessoal Um abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Eu queria jogar de Assault Ou de Reiko Mas Pra mim já está bom Não esqueça aí de avaliar E se possível comentar Comente aí se vocês querem Que seja desse jeito Apenas Uma jogatina Uma partida Multiplayer Por vídeo Ou voltar com aquele velho esquema De duas partidas Então Um abraço E nos vemos no próximo vídeo Fui Tchau